Olha, esse talvez seja um dos momentos mais delicados. Geraldo Luiz e Marcelo Rezende tinham uma amizade relativamente recente, mas muito forte, muito forte. E sobretudo nestes últimos meses de luta contra o câncer. Geraldo é aplaudido do lado de fora aqui da Assembleia Legislativa, você vai acompanhando as imagens. Ele tenta não parar, mas vai cumprimentando e sentindo a energia das pessoas também nessa chegada da Assembleia Legislativa. Geraldo entra agora aqui na Assembleia, no chagom principal, que vai bastante abatido, obviamente bastante abatido. Vai passando aqui por todos nós para cumprimentar os cinco filhos do Marcelo, as pessoas que ele aos poucos foi conhecendo nos últimos meses de luta contra a doença. Geraldo devia estar aí agora no ar, divertindo os brasileiros. Reinaldo Gotino, você e eu e tantos outros profissionais aqui nos bastidores, nesse instante temos a difícil missão de substituí-lo. Porque era praticamente impraticável, era praticamente impraticável que o Geraldo conseguisse conduzir o trabalho dele de hoje. Conseguisse apresentar o programa. Até o meio da semana, enquanto o Marcelo estava internado, mas havia uma expectativa de melhora, de uma leve melhora, sobretudo na pneumonia que apresentou na última semana, havia uma expectativa de que o programa pudesse seguir normalmente. O Geraldo se colocou à disposição da direção do programa dele, disse que, apesar de estar sentindo muito o baque do momento, o peso da situação, ele iria cumprir a sua missão, iria cumprir o seu compromisso e apresentar o seu programa. Mas, Gotino, você e eu sabemos que, surpreendidos todos nós, como fomos pela notícia ontem, no final da tarde, tornou-se impraticável. Então, é em silêncio que Geraldo Luiz, nesse momento, faz uma oração e agradece ao tempo que esteve ao lado do irmão. Foram quantos os vídeos, não? Postados nas redes sociais nos últimos meses? Porque se tinha uma coisa que o Marcelo não gostava, era de mentira, de boato. Um jornalista como ele, que checava as informações tantas vezes e apurava o que noticiava, não conseguia acreditar que divulgasse mentiras a respeito dele. E, por isso, ele, ao lado do Geraldo, gravou vários vídeos durante a doença, durante o combate à doença. E, nesses vídeos, sempre Geraldo Luiz estava dirigindo o carro, o Marcelo Rezende ao lado, fazendo piada, chamando o amigo de xireque, de ogro, como sempre fez nos últimos meses. E, nessa jornada, os dois seguiram quase que anonimamente, às vezes, sem o conhecimento de parte da família ou dos amigos mais próximos. Vocês viram que Rodrigo Faro, que era outro amigo de longa data, registrou agora há pouco que, nos últimos meses, o Marcelo preferiu o anonimato e o silêncio. Então, é esse o momento que a gente registra agora. Geraldo Luiz se despedindo do amigo Marcelo Rezende, aqui na Assembleia Legislativa, nessa homenagem, nesse último adeus. Gotino. Nosso amigo Geraldo Luiz está aí, nesse momento de muita dor. E ele mostra força, né? Geraldo Luiz mostra muita força ali. Grande amigo do Marcelo Rezende. E aí E aí E aí E aí